A fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Primeira carta de Pedro 1, 21 Uma casa com sinais de rachaduras nas paredes, onde portas e janelas ficam desalinhadas, geralmente é resultado de uma fundação mal preparada. Todo construtor competente sabe que, para uma obra ser confiável, é necessário que ela tenha um bom fundamento. Se para uma construção a firmeza é importante, para a nossa vida ela é essencial. É triste ver pessoas sem esperança, sem firmeza quanto ao presente e quanto ao futuro. E não estamos apenas falando das necessidades físicas, como a casa para morar, a roupa para vestir, a comida na mesa, a saúde. A maior instabilidade está no campo espiritual. Quantos vivem com medo da morte, atormentados pelos seus pecados, com muitas dúvidas e incertezas, sem saber onde depositar a sua fé? O apóstolo Pedro aponta para a direção segura ao afirmar A fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Essas palavras foram dirigidas para aqueles que já creem em Jesus Cristo como seu único Salvador. A firmeza na fé de todo aquele que crê vem por causa do que Deus já fez por meio do seu único Filho. Quando Cristo derramou inocentemente o seu precioso sangue em favor da humanidade, a verdadeira liberdade estava garantida. A morte, o pecado, toda a força do mal foi vencida. Firmes em Cristo, não precisamos temer. Assim, a nossa vida será como uma casa que está construída sobre o melhor de todos os fundamentos. A rocha eterna, a pedra angular. A fé que está firmada em Jesus resiste, resiste a todas as tempestades desta vida, pois tenha plena certeza que o melhor de tudo, a vida perfeita, nos espera. Oremos. Amoroso Deus, nós te louvamos porque em tuas promessas temos segurança. Obrigado porque já fizeste tudo para nos libertar e salvar. Firmados em Cristo, não temos medo do hoje nem do amanhã. Guarda-nos na fé em Jesus até o dia quando viveremos contigo para sempre. Amém.